Oi pessoal, vou fazer uma demonstração de uma recarga de um cartucho preto HP 27. Preste atenção. Cartucho 27 HP. Coloquei a agulha. Vou adotar a tinta necessária. Coloquei a tinta. Abro. E ligue. Terminou a recarga. Retiro o cartucho e vou fazer o decálculo para ver que ele está perfeito. Retiro o cartuchoерт. Ok, tá ok. Tá ok, tá ok, tá ok. Tá ok. Tá ok, tá ok.